Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como um Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Oi galera, eu sou a Adriana E eu sou o Paulo, da banda Swing do Amor Nós estamos com o Odinho Com o DJ Val que faz O melhor do pregamento DJ Val, arrebitando com você Explica-me por que razão você só quer acabar Será que não quer esta noite ser a minha namorada? O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe só, não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como um Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas logo por favor, eu te quero a cada instante Eu quero que você queira entender que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu? Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada Explica-me por que razão você só quer e acaba Será que não quer esta noite ser a minha namorada O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe só, não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como um Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida São impressões que eu vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas volta por favor, eu te quero a cada instante Eu quero que você queira entender que tu és minha querida Será que ele quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada DJ Val, arrebentando com você Olha a onda de tsunami Ei, me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que junto e sei que vamos resolver Maior que o ciúme, a tristeza, a paixão O sentimento puro que tem no seu coração Lembra daquela igreja, o anel, as consequências Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença Te virou de mãozadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acaba o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Ninguém não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer, você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não pôde acabar Agora tem que pagar Foi você quem procurou Porque você me enganou Porque tem que ser assim Não vou viver infeliz Foi você quem procurou Porque você me enganou Porque tem que ser assim Não vou viver infeliz DJ Val Olha a onda De tsunami Me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme Minha destreza é a paixão O sentimento puro que tem no seu tempo É, lembrar daquela igreja O anel e as consequências A riqueza na pobreza Na saúde ou na doença Te virou de mãozadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento Agora tem que pagar Desculpa meu amor Não acabe o nosso casamento Você não me merece Botou outra em meu lugar Fiquei não vou negar Juro foi coisa de momento Antes de fazer, você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um por seu lado Foi você que procurou Cada um por seu lado Porque você me enganou Cada um por seu lado Porque tem que ser assim Cada um por seu lado Não vou viver infeliz Cada um por seu lado Foi você que procurou Cada um por seu lado Porque você me enganou Cada um por seu lado Porque tem que ser assim Cada um por seu lado Não vou viver infeliz Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão, quero esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance para mim, tirar do peito a dor tão ruim Mas você não viu que eu chorei demais, quero que cure do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem, é só do meu bem Não, 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 não Ritmo quente Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão, quero esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance para mim, tirar do peito a dor tão ruim Amor Mas você não viu que eu chorei demais, quero que cure do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem, é só do meu bem Não, 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 não Fica Não Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Kelvin, estourando Uma eterna paixão Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano Quis pra minha vida um casal eterno Por pensar que era Arrastrou do teu filme de amor Vivo entre celas Condemado e jogado a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E por tudo isso peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Só te peço os teus lábios bem molhados E volte a me amar, perdoa-me Já não sinto pena, só dói as feridas Encerrado por completo, meu amor É um sentimento amargo e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Tu chegaste para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me pensas mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste muito pouco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu solto a escuridão Não vou pra fazer Vai embora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não O que eu vou fazer? Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me pensas mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu solto a escuridão O que eu vou fazer? Agora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não O que eu vou fazer? Não me pensas mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu solto a escuridão Não volto a fazer Vambora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não Não volto a fazer Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais me esperar A ânsia eu fui maior E me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nosso corpo se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei Me fez feliz Me fez feliz Me abriu todas as portas do amor E me tirou todas as portas do amor E me mostrou O prazer do amor conquistou Foi tão bom, amor Quando a prega.com O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom amor E me mostrou o prazer do amor És tudo em minha vida Sem você não sou nada Te amarei de novo, já não tenho palavras Por favor me abraça e me diz que não vive sem mim Meu bem, não tenha medo Eu digo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Naufragunjo, amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco Em um barco a derivar Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez A nossa terra prometida Quero encontrar um caminho A nossa felicidade Dependendo um do outro Nos amar de verdade Somos um coração que se ama E não vai naufragar Só sei que quero levar-te comigo Mostro do azul do mar Dei a ti Eu sempre esperei E quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Naufragunjo, amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco a derivar Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez A nossa terra Perdidos em um barco sem destino Naufragunjo, amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco a derivar Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez A nossa terra Prometida 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 Já são cinco da manhã e não dormi quase nada Só em pensar que tu me disse que iria se casar Não me faça esse castigo, teu amor será meu lindo Se você casar com ele, eu não me verei em paz Encontrei o teu noivo, ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama, ele mente e te engana Você vai viver pra sempre com um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Amor, com esse amor que você sente Essa obsessão, uma ilusão do teu pensamento Você me diz coisas pra confitar meu coração Viajando em pensamento, passei pro teu colégio Me informaram que te viram com o noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso tu me preocupava Para acabar minha anjo eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números, sua família não me informou E eu só aprendo sem amor, eu só tenho uma solução Eu sei que ele gostava, mas sou eu que te amo Ô padre, parabéns, seu barulô é do melhor Mas ele não te amava e você não contestava Mesmo assim, vou pra igreja para se casar Minha única esperança está nas minhas palavras Não quero, tenho noivo Não me descozes, por favor A esse amor Que você sente Essa obsessão Uma ilusão No teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração O amor Oh esse amor E você sente Essa obsessão Uma ilusão Eu sei que te amo Meu amor No teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Nosso amor Nosso amor Não me despreze Essa obsessão Não aguei meu coração Nosso amor Nosso amor Não viverei sem você Essa obsessão Nosso amor Nosso amor Eu não canto a cada dia mais Eu mereço tuas cariças Minha morena Perdo o corpo novamente Estou esperando Esse lindo amor Como viverei Como viverei Como viverei Minha querida Não sei onde tu estarás Como viverei Como viverei Minha morena Onde ela andara Por que, por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Suído, por que, por que, por que O meu coração Já não aguenta Viver mais sem você Eu te quero Minha morena Eu passo muitas noites A sonhar Sem pensar que estás com outro O vento aumenta Cada dia mais Como viverei Como viverei Oh, minha amada Onde você andara Como viverei Como viverei Minha morena Se a outra Em meu lugar Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que Não deixa eu te amar Não é na camara que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor, depois de sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, não, nunca mais Lua, morena Não é na camara que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor, depois de sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor, os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor, não, eu não quero mais Sexo sem amor, não, eu nunca mais Sexo sem amor Eu não quero mais Sexo sem amor Eu não quero mais Sexo sem amor Eu sei, é gostoso, quero me entregar Vá se preparando, hoje eu quero te amar Eu sei, é gostoso, quero me entregar Vá se preparando, hoje eu quero te amar Vem, hoje eu quero te amar Vem, hoje eu quero te amar Você tem algo diferente que me faz Me perder no tempo, agora estou pronta, quero me entregar Olha, o meu amor é quente, garota Faça diferente, essa noite é só pra te amar Agora vamos sair pra dançar A noite é nossa, vamos brindar O sol já, já vai chegar E no meu quarto quer te amar Me dá teu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Me dá seu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Vem, hoje eu quero te amar Vem, hoje eu quero te amar Vem, hoje eu quero te amar Uh, se tem algo diferente que me faz Me perder no tempo, agora estou pronta, quero te entregar Olha, o meu amor é quente, garota Faça diferente essa noite, é só pra te amar Agora vamos sair pra dançar, a noite é nossa, vamos brindar O sol já, já vai chegar E no meu quarto quero te amar Me dá, teu carinho me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Me dá, seu carinho me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Vem, hoje quero te amar Vem, o amor Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais o que nós passamos E antes que o dia amanheçar Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga Então me diga Se ama-me O quanto eu te amo Cada vez mais Cada vez mais meu coração Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero 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 Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Se ama-me o quanto eu te amo cada vez mais Meu coração só eu te amo cada vez mais Meu coração só vive sem ti Você se vê junto a mim Se ama-me o quanto eu te amo cada vez mais Meu coração só vive sem ti Você se vê junto a mim E escuta o amor Não tem pra que viver aventuras Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus, não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas tem que ser Adeus, sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Adeus Banda Bejapur e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Banda Bejapur e DJ Juninho Portugal É show! O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Banda Dejavu, a batida envolvente Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Se eu errei Foi por fait não me amou Foi porque não me amou Estão carente Me perdão, meu amor Esse dá um tempo pra minha cabeça, sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar, você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem 7191380808, é show! Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira, te dei o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Vê se dar um tempo pra minha cabeça, sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar, você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone, eu sou sua mulher e você é o meu homem Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Bondão Cariça Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim É 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 Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijo a seus lados é um desartido Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são encantados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me conselho que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tem o que esperar Paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Viver tua vida torturada Viver tua vida torturada Viver tua vida torturada Viver os meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Deixe os olhos Deixe os olhos Deixe sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Eu não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios partidos Lábios divididos Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar Não tinha como voltar atrás Ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Marcas você deixou No meu lição, no meu quarto Nas nossas noites de amor Meu corpo, meu coração Senta em falta do teu corpo Do toque da tua mão Sozinha fico louca Não dá pra me conter Eu quero a tua boca E o teu fogo a me aquecer Ao menos outra noite Igual a tantas outras Me faz sentir você Mais uma vez dentro de mim Me possui Me possui Banda Megastar Marcas Marcas Você deixou No meu lição, no meu quarto Nas nossas noites de amor Meu corpo Meu coração Senta em falta Do teu corpo Eu toque da tua mão Sozinha fico louca Não dá pra me conter Eu quero a tua boca E o teu fogo a me aquecer E o teu fogo a me aquecer Me possui Me possui Me possui Foi Me guardei pra você De vontade Me guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você, e foi tão bom o amor O que você me falou, eu não esqueço Aquelas frases de amor, guardei no meu coração Não sei por que você se foi, nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer, que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi, nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer, que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso, é te amar Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso, é te amar É te amar Não deixe de bater E guardei pra você, o tempo todo Eu sonhei com você, e foi tão bom o amor O que você me falou, eu não esqueço Aquelas frases de amor, guardei no meu coração Não sei por que você se foi, nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer, que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi, nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer, que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso, é te amar Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso, é te amar Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso, é te amar É te amar É te amar Eu jurei Nunca te deixar Eu jurei Pra sempre te amar É grande o amor É grande o amor Que tem dentro de mim É paixão Que nunca chega ao fim Eu sei Que nada vai me separar E eu sei Eu sei Eu sei Que sou Do teu eterno amor Eu sei Que sou Do teu eterno amor Eu sei que sou Como o da lua Como o da lua Pra que você é mais perto Eu sei Eu sei Eu sei que sou Eu sei que sou O teu eterno amor Eu sei que sou Eu sei que sou Eu sei que sou Pra ter você Eu sei que sou 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 Amém. Com você é bom demais fazer amor, com você é bom demais sentir prazer. Gosto quando você toca o meu corpo, ai eu fico linda, nunca perco você. Com você é bom demais fazer amor, com você é bom demais sentir prazer. Gosto quando você toca o meu corpo, ai eu fico linda, nunca perco você. Vem beijar minha boca, vem me beijar louca, tire a minha roupa, vem me enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo, nesse amor bandido entre eu e você. Vem beijar minha boca, vem me beijar louca, tire a minha roupa, vem me enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo, nesse amor bandido entre eu e você. Só eu e você. Anda, arquivo de amor, com você é bom demais fazer amor, com você é bom demais sentir prazer. Gosto quando você toca o meu corpo, ai eu fico linda, nunca perco você. Vem beijar minha boca, vem me enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo, nesse amor bandido entre eu e você. Vem beijar minha boca, vem me beijar minha boca, vem me beijar louca, tire a minha roupa, vem me enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo, nesse amor bandido entre eu e você. Vem beijar minha boca, vem me enlouquecer. Vem beijar minha boca, vem me enlouquecer. Vem beijar minha boca, vem me enlouquecer. Eu sonhei que era o seu príncipe encantado O seu Shakespeare apaixonado Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Eu te amo No meio da cama Eu amei e fui amado Como Shakespeare apaixonado Em cada anoitecer Eu quero te amar Quero te dar prazer E ao dormir sonhar Quero te acordar Estar sempre ao teu lado De novo te amar E ser amado E ser teu cheque e espi Apaixonado Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo Pra fazer amor Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Te amar Eu amei e fui amado Como Shakespeare apaixonado Fica comigo Não me abandone Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu menino Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo 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 Pra fazer amor A noite quero estar contigo Eu não posso mais se segurar Minha prisioneira, seu olhar Se você soubesse o meu pensar Me devoraria no piscar Tudo em você é mais bonito Sei que você não liga pra mim E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem, ser feliz Você me causa um tesão incontrolável Você me dê certa piada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você gritar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você gritar Quero te amar, quero te amar Eu não posso mais me segurar Me aprisionei no seu olhar E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem, ser feliz Você me causa um visão incontrolável Você me fez arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa vencer E eu não penso mais em nada É tão gostoso sonhar com você É tão real que me causa vencer E eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você gritar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar, quero em você grandão Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar, quero em você grandão Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Obrigado.